Música Boa noite queridos irmãos no fim desta sexta-feira Deus nos acompanhou com carinho durante toda essa jornada Vamos colocar em suas mãos esse dia que passou Olhando para todo esse dia, vamos falar o nosso obrigado a Deus Como eu senti Deus agindo na minha vida hoje? O que Deus fez para mim hoje? Anote no seu diário Música O que Deus fez para mim? Amém Chegou o momento de olhar para a vivência do nosso propósito Quantas vezes me lembrei dele nesse dia? Posso contar algum fato concreto de como vivi o propósito que essa manhã escolhi? Música 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 Enfim vamos fazer o nosso exame de consciência Música 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 Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, peregrino, nudo, entro na prisão e não te socorremos, em verdade eu vos declaro, todas as vezes que deixastes de fazer isso a um destes pequeninos, foi a mim que o deixastes de fazer. Eu caminhava pelas ruas com um mau trapilho, eu buscava alguma ajuda pra sobreviver, Eu tive fome, tive sede, senti dor, gemi de frio, num papelão a me agasalhar. E tu me vias lá, nem sequer um olhar me davas, e a dor que mais me dormia, era a tua indiferença. Tu que dizias crer, nas palavras que eu deixei, E ao orar sempre declaravas, que eu era teu Senhor. Mas não me vias, no rosto de cada pobre que sofria, Pedindo algo pra comer, alguma coisa pra beber, Não me enxergava, atrás das grades que me aprisionavam, Nem quando o nome viaja é meu. E tu me vias lá, nem sequer um olhar me davas, E a dor que mais me dormia, era a tua indiferença. Tu que dizias crer, nas palavras que eu deixei, E ao orar sempre declaravas, que eu era teu Senhor. Mas não me vias, no rosto de cada pobre que sofria, Pedindo algo pra comer, alguma coisa pra beber, Não me enxergava, atrás das grades que me aprisionavam, Nem quando o nome viaja é meu. Mas não me vias, no rosto de cada pobre que sofria, Pedindo algo pra comer, alguma coisa pra beber, Não me enxergava, atrás das grades que me aprisionavam, Nem quando o nome viaja é meu. Tem o que também viaja é meu. Amém.